Banda Top 7, a mais romântica Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Tô por aí, o último volume só no carro Um gole de cerveja e um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí, pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Tô por aí, tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Vou por aí, pra onde ir Banda Top 7, a mais romântica Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Meu desejo procurando outras emoções Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Me rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Vou por aí, pra onde ir